Seca Kama Aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia afeta diretamente a instabilidade mundial. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se reuniu no dia 14 de maio com o secretário de Estado dos Estados Unidos. Ao comentar as relações entre Rússia e Estados Unidos, Sergei Lavrov afirmou que as tensões entre os dois países exercem influência negativa sobre a situação no mundo. O chanceler russo também manifestou a esperança de que a visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, à Rússia, ajude na resolução de questões tanto bilaterais, quanto da agenda internacional. O chanceler russo O chanceler russo